Funções do Q. Sabe que o Q é uma partícula que nos atrapalha muito nas provas de língua portuguesa? Porque tem várias classes gramaticais e várias funções sintáticas. Vamos ver se você percebe a função do Q nesta frase de humor. Acompanhe. Zika vírus pode ser transmitido por beijo. Oxe, mas quem é que vai beijar um mosquito? E uma proposta que é a seguinte. Em mais quem é que vai beijar um mosquito, o Q é conjunção. E agora, proposta certa ou proposta errada? Olha, quer um detalhe curioso? Sempre que o E e o Q aparecerem juntos, faça um teste antes de tomar qualquer decisão. Leia novamente a frase sem o E e sem o Q. Leia comigo. Mas quem vai beijar um mosquito? Notou que é uma frase perfeita? Então, quando essa perfeição ocorre, naturalmente estamos diante de uma partícula ou de duas, né? Duas partículas expletivas de realce ou de reforço. E naturalmente a proposta é errada. Quer reforço? Então, vamos conhecer melhor o Q expletivo. Aquele que aparece apenas para enfeitar a frase. Veja como a frase é perfeita sem o Q. Olhe para ela. Mas quem vai beijar um mosquito? Agora, você tem liberdade para colocar o E e o Q. Mas quem é que vai beijar um mosquito? Nesse caso, a gramática não considera erro gramatical. É um reforço, é um enfeite e por isso é uma construção corretíssima. Você apenas ganha a experiência, ou ganha o conhecimento de que é partículas, partículas no plural, expletivas. Mais uma. Olhe. A frase é perfeita sem o Q. Ela está com a razão. Não há necessidade nenhuma de colocarmos o Q. Mas quando você reforça com ela é quem está com a razão, você não cometeu nenhum erro gramatical. Agora, os dois, tanto o E quanto o Q, são partículas expletivas de realce ou de reforço. Terceira construção, veja a perfeição da frase. A vida nos mostra o caminho. Se você disser a vida é que nos mostra o caminho, construção legítima. E tanto o E quanto o Q, partículas expletivas ou de realce. Por último, a esperança nos impulsiona a viver. É ou não é uma frase perfeita? Agora, coloque um E e um Q e vai ficar. A esperança é que nos impulsiona a viver. Qual é o papel tanto do E quanto do Q? Naturalmente, o papel expletivo. Realce da frase ou, se você preferir, reforço. Aprendeu? Bem, meu amigo, minha amiga, você sabe que as nossas videoaulas são simples e eficientes. Quer colaborar com o nosso projeto? Há dois modos. Um, simplesmente inscreva-se no nosso canal. Você já está colaborando. Segundo modo, o nosso conteúdo pago é um valor simbólico. Quer ver? Imagine comigo. Todas as minhas aulas, todos os meus cursos de língua portuguesa. Por um valor simbólico é uma taxa anual. Não se trata de mensalidade. É uma colaboração única que você só vai colaborar de novo no ano seguinte, se achar que deve. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.